O sigilo à fonte, que é algo constitucional e que é uma defesa do jornalista e é importante para o jornalista a questão do sigilo à fonte, sendo que você nem foi perguntado sobre essa fonte, quem seria, você foi perguntado sobre o personagem principal. E são outros episódios também, por exemplo, quando você foi embora e foi noticiado que você estava saindo do Brasil, você disse que os repórteres estavam mentindo e poucas horas depois você estava na Arábia Saudita comandando a Ueda. Quando você voltou para o Brasil, você elogiou a imprensa da Arábia Saudita em detrimento da do Brasil, sendo que a Arábia Saudita é um país que nunca teve eleição direta para o principal cargo executivo, tem uma imprensa super censurada e restrita. E agora mais um episódio dessa questão da fonte, do sigilo à fonte, e também da questão dos espiões que estão no treino do Corinthians. E eu queria saber de você, Carilli, primeiro para você esclarecer, porque muitos torcedores estão acusando setoristas de serem espiões para mandar um dossiê para o adversário. Se você, de fato, chegou para a assessoria do Corinthians, tentou evitar que essas pessoas que estão passando informação para frente entrassem no CT do Corinthians. E você chegou a conversar com essas pessoas. E por que essa relação com a imprensa? Porque, assim, claro que a imprensa tem milhares de defeitos, mas, pelo menos, em relação a você, eu sinto que ela te respeita e valoriza bastante. Por que essa relação tão tumultuada com a imprensa e com tantos episódios dessa maneira? Que bom você ter levantado isso daí. Então, minha resposta vai demorar bastante. Eu ganho um jogo na Arena Corinthians de 1x0 de uma jogada de bola parada que eu treinei. E o técnico adversário, meu amigo, fiz questão de no vestiário cumprimentá-lo. Ele falou assim para mim, é fogo perder o jogo de 1x0 de uma bola que eu sabia. Mas como você sabia? Ele falou, fique esperto. Passaram. Quando eu chamei de mentirosa a imprensa e serviu para alguns, eu estava na Venezuela, jogo de 7x2, essa entrevista foi lá. No dia do jogo, teve setoristas que falaram que eu já estava certo com o Hilal por um milhão e meio por mês e que o Rodriguinho já estava contratado. O meu almoço, para decidir, foi na segunda, depois do jogo do esporte. E eu não fui para o Hilal. Não teve conversa com o Hilal. Em nenhum momento. A minha conversa, chegou uma proposta no domingo, no dia do jogo contra o esporte, meu empresário falou assim, Paulo Pitombeira, preciso almoçar com você na segunda. Por que soltaram na quarta que eu já ia ganhar um milhão e meio por mês no Hilal e que o Rodriguinho já estava contratado? Há quem falou? Uma fonte. Então, é difícil, cara. A gente já vive num país cheio de problemas, cheio de mentira e levam para o torcedor muita coisa que não tem. Eu acertei a minha ida para a Ábia Saudita para o Al-Eda, não para o Hilal, na segunda. Na quarta anterior, foi noticiado que eu estava certo com o Hilal por um milhão, por meio por mês e que o Rodriguinho já estava contratado. De onde saiu isso? Mas, Carelli, tem uma questão que deve ser levantada que é a seguinte. Se uma pessoa cravou a sua saída para o Al-Hilal ou para o Al-Eda antes de você assinar o contrato, não quer dizer que a imprensa, de um modo geral, tenha feito isso. Muitas pessoas noticiaram e até foi confirmado por uma pessoa da sua família que você negociava. Você negociava. Se uma pessoa cravou e você tomar isso como a imprensa inteira e como muitas vezes você vem fazendo, outra questão. Um técnico falou que alguém mandou, toma cuidado e aí você concluiu que foi um setorista que acompanha o dia a dia do Corinthians. Porque isso aconteceu. É isso que vem? É isso que vem? Por que você está tão incomodado? É você um deles? Não, não sou eu um deles. Só que o tempo que vocês perdem o tempo que vocês perdem para ficar com fontes, por que vocês não vão atrás? Por que, Carilli? Nas redes sociais, por exemplo, na rua, quando te param, acusam o setorista do Corinthians porque você jogou no ar. Então, por exemplo, eu não fiz isso, mas eu fui acusado nas redes sociais e acusado e acusado e acusado e acusado. Fui eu que fiz? Fui eu que fiz? Não sei quem foi. Por que você está preocupado? Agora eu vou te falar uma. Por que? Sistematicamente, você tem atacado a imprensa. Você já falou demais. Sistematicamente, você tem atacado a imprensa. Eu tomei uma pressão num posto de gasolina porque os setoristas falaram que eu barrei a vinda do drogba. E o assunto nem chegou em mim. Vocês tomam pressão e eu também tomo. Carilê, Carilê, não é verdade. Se você pegar e fazer um compilado, o seu assessor vai pegar, vai fazer um compilado e vai ver como foi a falada vinda do drogba. Se um jornalista falou isso... Não, tudo bem, mas ele pode fazer hoje. Se uma pessoa falou isso, você vai tomar como... Todo mundo que fez um trabalho decente aqui foi tudo pelo ralo. Se equivocam demais, né? Desculpa, né? Se equivocam demais. Eu sei que você é um dos irritados. Eu não sei por quê. Talvez... Talvez a... A carapuça está servindo para você. Esse aqui é o problema. Pessoal, se continuar desse jeito, nós vamos ter que encerrar a coletiva, tá bom? Segue. Fábio. Eu? Eu não falei que foi você? Serviu? Serviu? Estou perguntando. Serviu? Beleza. Beleza.